Fala, galera! Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Valeu? Um beijo! Ah, não! Vanderlei de Oliveira! Espero que a torcida do não vai ao Diniz no jogo Fluminense-Cruzeiro. Acho que a torcida é do Fluminense, né? Não vai ao Diniz no jogo. Cara, olha só, vamos lá. Obrigado pelo superchat, Vanderlei. Obrigado pelo superchat, tá, Vanderlei? Isso vai dar uma divisão na torcida do caralho nesse jogo. Não, a torcida já tinha uma rachadura em relação a ser favor e contra Diniz, como tá sendo agora favor e contra Felipe Melo. Eu vi muita gente assim, tipo, ah, o problema é dele e tal. E uma galera sentindo como eu senti, porque, tipo, cara, tá recente ainda, né? Eu gosto do Diniz, eu não tenho nada contra ele, foi o que eu falei. Entendi que encerrou um ciclo dele, até foi tarde, né? Mas daí você, pô, o primeiro jogo do cara também, a saída dele da forma que foi, tipo, comovente. Porque, se você parar pra pensar, aquela coletiva que ele deu, muita gente que era a favor da saída dele, sofreu com aquilo, o Cano chorando desesperado, todo mundo sofrendo. Eu sofri com ele na reta final, é, a situação que ele deixou o time. O menino está afundado na lanterna, sem expectativa de melhoras. Ô, Vanderlei. O Thiago, o Adonze, ó, o Diniz tinha que dar três pontos pro Flu por consideração. É, por consideração. O mínimo que ele deveria, o mínimo que ele deveria fazer. Agora, olha só, é, isso vai dar uma divisão na torcida do caramba, na arquibancária, já estou prevendo isso. Vai dar bom público, porque vai ser um chamariz pro jogo, isso, né? Que não deveria ser o chamariz principal, mas vai ser. Muita gente vai pro jogo por causa disso. É, bom que lota o estádio do meu amigo Charles, né? Meu amigo Charles, do outro grupo aqui, um amigo lá de Macaé, mora longe pra caramba. Charles, tamo junto, irmão. Ele falou, mandou no grupo que a gente faz parte, e ela também está nesse grupo, ele falou assim, pô, vocês têm que falar sobre isso aqui, já estou vendo torcida do Fluminense querendo fazer homenagem pro Diniz. Irmão, sinceramente, homenagem pro Diniz é o caralho. Eu não acho que vai ter homenagem não, galera. Não, homenagem pro Diniz é o caralho. Porque, tipo assim, olha só, tipo assim, tipo assim, eu vou respeitar o torcedor que quiser ir lá, antes do jogo começar, gritar o nome dele, aplaudir, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Idolatria por jogador e treinador, eu não tenho. Idolatria pra mim tem que ser o Fluminense. E nada mais, né? Você quer ir lá, aplaudir o Diniz, gritar o Diniz, Ê, Diniz, que não sei o quê. Beleza, é opinião tua, vou respeitar a relação a isso aí. Agora, não vem com homenagem de, durante o jogo, ficar gritando o nome de Diniz. Ou se o Fluminense estiver jogando mal, gritar o nome de Diniz. E aí, sim, você vai estar jogando contra o Fluminense. Isso vai ser uma putaria com o Fluminense. Você é Fluminense ou é Diniz? Você tem que saber qual é a tua... O que você está tossindo, é time Diniz? É Fluminense? Entendeu? Esse tipo de atitude, eu não vou... Eu, particularmente, eu não vou aceitar. Agora, se o torcedor, antes do jogo, quiser lá aplaudir, falar o nome dele, beleza. Fica à vontade e eu não vou fazer isso. É, eu vou dar a minha opinião aqui. Eu não estou querendo ditar regra para a torcida do Fluminense. Longe de mim, quem sou eu? Eu acho que a torcida do Fluminense tem que tratar o Diniz desse jogo como um técnico qualquer, entendeu? Ele vai estar lá e tal e ignora, acho que é o que tem que ser feito, tá? Nem vaiar e nem aplaudir. É como se fosse um outro técnico lá, tá? Porque assim, isso pode desestabilizar o time, desestabilizar arquibancada. É um jogo chave para a gente. É um jogo perigoso, tá? A torcida do Fluminense tem que deixar o Diniz, passou, entendeu? Eu sou grato ao Diniz, entendeu? Então, cara, a gente tem que pensar no clube primeiro. Assim como o Ivo falou muito bem, eu até estou adotando essa frase dele, que a gente não indolatra a CPF. Já não indolatra a CPF há muito tempo. Desde que o futebol virou dinheiro, esses caras vão para onde eles pagam mais, entendeu? Então, a mesma coisa é o técnico, né? Ele está lá ganhando a multinha dele, não está não? A multa é recisória? Está lá ganhando a multinha recisória dele, né? Diniz, não está? É. Um bom salário, né? Então, é isso aí. A pessoa tem que ignorar o Diniz e ponto. E vida que segue. O André está falando aqui, né? Salemi está falando aqui. Acho que a torcida do Flu vai gritar o nome do Diniz, né? A torcida estava dividida em relação à saída, mas acho que todos gostam do Diniz. André, eu gosto do Diniz. Eu vi o Diniz jogar. O Diniz jogou bem com a camisa do Fluminense. Eu era um defensor do Diniz. Só que a minha paciência com o Diniz acabou naquele jogo contra o Corinthians, que a gente perdeu lá na Arena Corinthians. E 3x0, tomando um baile do Corinthians. Que na época não ganhava de ninguém. Não fazia nem gol. Então, cara, a minha paciência com ele ali acabou. Primeiro lugar está o Fluminense. Como pessoa, como profissional, desejo toda a sorte do mundo para ele. E não comece agora no jogo de quinta-feira contra o Fluminense. Depois do jogo de quinta-feira, que seja feliz. Entendeu? Marcelo Jucá aqui. Filipe Melo vai se redimir. Ele vai lá e dá uma porrada no Diniz. O Ronald Oliveira está falando aqui. Toda a sorte para o Diniz, né? Menos o jogo contra o Fluminense. É, todo o azar para ele contra o Fluminense. É, exatamente. Concordo com o Ronald aqui. O Serco está falando aqui que está sofrendo, está sofrendo, estou sofrendo até hoje, né? Que ele está falando, nós estamos sofrendo até hoje. Essa situação foi ele que deixou a gente, né? É só para lembrar, né, Gabi? Ele e a diretoria do Fluminense, tá? Nem está sozinho nisso aí, não. É, assim, aqui no chat também está uma galera muito dividida. A gente falando que, ah, ele deu o título mais importante. Outros falando que, dentro das quatro linhas, ele é um adversário, né? Parto dessa teoria também, acho que qualquer homenagem que tenha sido necessária para ele foi enquanto ele estava no Fluminense, né? A gratidão vai sempre existir, mas foi um ciclo, foi encerrado. E que faça homenagem em um jogo em que não for contra o Fluminense, então, em outro momento. Ele já tem homenagem demais lá no Museu do Fluminense. Está exagerado. E aí, respondendo aqui o Caio Flautista, ele está perguntando se o Thiago Silva entra contra o Galo. A gente acredita que sim, ele foi poupado agora contra o Botafogo, justamente por isso, né? Ele tinha sofrido a pancada lá no tornozelo e, graças a Deus, não foi nada demais. E a expectativa é que o Fluminense vá para esse jogo com todo o time titular, né? E não tenha nenhum desfalque. Acho que, no Maraca, não foi assim também contra o Galo, né? A gente foi com todo mundo. Não lembro se tem alguém pendurado. Eu acho que não. O Gans está pendurado. O Gans está pendurado. O Gans está pendurado. Então, ele é um jogador muito importante, né? E nervoso. Então, tomara que ele se controle aí nesse próximo jogo. E 10 e 4, Ivo. O Alexandre Nunes Roberto está falando aqui. Falando em Macaé, manda um abraço para a Fluostra, Rio das Ostras. Um abraço aí para a galera do Rio das Ostras aí, Fluostra, galera toda aí dessa região aí, né? Tricolores, que representam muito o Fluminense, cara. O... Manda uma lida aqui rapidinho no comentário, cara. O... Pata Negra, né? Está falando aqui. Pardão é parte importante da nossa angústia, né? Vai a nele, quem está falando. Pata Negra, eu sou um crítico, fui muito crítico do Diniz, né? Eu pedi muito a saída dele. Mas eu acho que também não é para tanto vaiar... Vai ter a galera que vai vaiar, isso é fato, tá? Eu não vou vaiar o cara. Eu também não vou aplaudir. É sem parcial, né? Pensa que é um técnico qualquer lá, não é o Diniz. Esquece, ele vai estar de azul lá. É vida que segue, entendeu? É boa. Até porque ele falou que esse ano ele não ia ser técnico de nenhum clube e ele já está sendo técnico... Ele já está sendo técnico... Por isso que eu não estava... Olha só. Mas olha, tem uma coisa boa. Ele pode levar o Gabriel Pires, ele pode levar o Renato Augusto, as grandes... JK. JK. Ele pode levar o JK. Olha só. JK não, peraí. JK para fora. A Juliana Pereira está falando aqui. Eu não concordo com essas vaias para jogadores ou treinador, né? Ou técnico, né? Que ela está falando aqui. Eu não concordo quando está no nosso time. Não, mas calma aí. Deixa eu só ler o comentário dela toda. Ela está falando que não concorda com a vaias para treinador e jogador, né? Que tem amor e respeito pelo Fluminense. Achei ridículo vaiar o Luiz Henrique que mostrou o mais carinho pelo Flu que o Keno e o Arias e o JK. Olha, Juliana, eu só tiro o Arias dessa história, tá? Você botou aqui, ó. Até mesmo o JK, tá? Luiz Henrique? Luiz Henrique é o vaio com vontade. Vaio com vontade. Ele e o Matheus Martins com vontade. É, muita gente vaiou os jogadores, cara. Jogador que não tem identificação nenhuma com o clube já. Ah, foi feito Xerém. Eu sinceramente, se eu tivesse... O Fluminense e o Jogador que nem esse aí o Fluminense e o Xerém faz aos montes. Se eu sinceramente estivesse no Maracanã não vai a área nenhum dos dois, não. Vai muito. Vai muito. Ó, o Fingo parou aí o Bruno. Ele botou situação crítica e a torcida pensando no Pardal. Foi uma pergunta. Isso aí, Bruno. Isso aí. Eu acho que a gente tem que pensar no futebol agora. Eu acho que principalmente... Rapidinho sobre isso. Qualquer coisa tu me avisa aí, hein? Então já é. Galera, vamos dar a nele aqui nos comentários. O Ferrodi tá botando aqui interrogação. Keno? Keno? Tá botando aqui, né? Deixa o JK que ele tá falando. O Ferrodi também, né? O Lennon Pedeira tá falando que a torcida estava dividida. Isso é verdade. A gente sabe disso. Metade queria sair se a outra metade queria tivesse saído antes. A torcida estava dividida. Metade queria que ele saísse se a outra metade queria que ele tivesse saído antes. É isso aí, Lennon. A gente, porra, esse cara é um... É, o cara... O Ronald Oliveira botou que é isso, Márcio. O Luiz Henrique é muito bom. Ainda bem que não foi parecido disso. Não, ele podia ir pra qualquer um. Porra é que o parta. Esse comentário aqui faz todo sentido. Porque eu vendo a foto do Diniz, parece que quando você terminou com a namorada, aí você vê a namorada com o outro, né? A foto dele com a camisa do Coutinho. Aí o Will Robson Lemos está falando justamente isso aqui. Isso do Diniz está parecendo aquela ex, né? Que começou a namorar com o outro cara. Torcida, né? Botou entre parênteses aqui. Você está com ciúme, né? É. Sim, eu acho que é isso. É um ciúmezinho. E aí acontece de... Eu não falo nem que é ciúme, mas eu falo que o Diniz... Eu tenho minhas críticas ao Diniz. O nome dele está marcado na história do Fluminense? Está marcado na história do Fluminense. Eu queria que ele saísse antes do que ele saiu? Sim. Eu pedi a cabeça dele aqui várias vezes. Mas eu também tenho que reconhecer que, querendo ou não, o nome dele está marcado na história do Fluminense. Exato. E, querendo ou não, ele vai ser marcado como o treinador que conquistou a primeira Libertadores para o Fluminense. Isso. E conquistou a Recopa, a primeira Recopa. Um bicho estadual. Um bicho estadual. Quando a gente... Eu, que vi em 95, né? Aquele gol de barriga. Ficou marcado na história do Fluminense. O Fla-Flu do 4x1 também vai ficar marcado na história pelo jeito que foi aquela conquista. A gente perdeu o primeiro jogo 2x0, virar o jogo de 4x1. Quando a gente olhar, daqui a 10, 15, 20 anos, ver aquela conquista do Campeonato Carioca, de 4x1 em cima do Flamengo, a gente vai lembrar dos jogadores. E vamos lembrar do Diniz. Querendo ou não, mais que eu critique ele, mais que eu tenha pedido a cabeça dele várias vezes, ele está marcado na história do Fluminense. É, das cambalhotas dele, das caretas dele também. A gente vai sentir saudade dele, aquela cara de maluco. Saudade não é pra tanto. Vitória Fluminense, que eu uso até hoje, né? O Vitória Fluminense. É, o Alexandre Guedes da Costa está falando que sem homenagem, esse cara deixou o time nessa merda. Concordo contigo, não tem que ter homenagem. Maurício Monteiro, Marcelo acabou com o Luiz Henrique. Sim, senhor, acabou com o Luiz Henrique. O Extremidade Tricolor está elogiando a minha camisa aqui. Pedir pra galera aí, na verdade, né? Seguir lá também, Extremidade Tricolor. Camisa aqui da galera do 40º núcleo da Vila da Penha, né? O pessoal da Vila da Penha, da Yang Flu. Tamo junto, amigar. MK, né? Coelho, né? Que já fez parte lá também. Acho que o Coelho até já saiu. Binho também. A Evelyn é esposa do MK. Tamo junto, galera. Bonde dos 40, né? Fala, galera do Fluminense. Resenha, se você chegou até aqui, curte, compartilha e siga o nosso canal. Uma produção.